Voz do Brasil Olá, você fica sabendo na Voz do Brasil desta quinta-feira que mais de 700 municípios e quase 12 mil profissionais já se inscreveram no programa Mais Médicos. E o SUS vai entrar em contato com os inscritos para saber quem tem real interesse em participar do programa. Saiba mais ouvindo a entrevista que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, concedeu com exclusividade para a Voz do Brasil. E vamos destacar também que a presidenta Dilma Rousseff participou hoje da formatura de 2.500 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Estas e outras notícias você acompanha logo mais às 7 da noite na Voz do Brasil. Até lá!